Que a bendita graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, cada vez seja mais e mais abundante sobre o Seu coração. Estamos juntos mais uma vez com a bendita palavra do Senhor aberta para o momento de alento, de paz, de refrigério, mas o momento onde nós queremos ouvir Deus. Minhas palavras, elas podem trazer apenas, eu posso dizer assim, entretenimento a você, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus nos edifica, nos consola, nos exorta, traz a salvação. A palavra de Deus é viva, é como o pulsar de um coração, é como se você pudesse realmente ouvir esse bateu aqui em cada página da Bíblia. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E quando você escolhe voltar a sua vida pela palavra, você experimenta uma paz, uma paz diferente, aqueles conflitos assim, mais horrorosos, você passa a ter uma direção a cada momento. Por isso, hoje, eu quero ler a palavra do Senhor. Em Isaías capítulo 40, a partir do versículo 27, ela traz não apenas uma advertência seríssima, mas ela nos envolve, tem um consolo tão grande nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Se existe um pecado que fere o coração de Deus, é exatamente a questão da murmuração. A murmuração nada mais é do que uma declaração quando afirmamos assim, se eu fosse Deus, se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia fazer diferente. Se eu fosse Deus, eu ia fazer assim, assim, assim. Sabe quando esse nível de atitude toma conta da minha vida? Eu estou exatamente menosprezando a compreensão que Deus tem tudo sob o controle e que tudo o que Ele faz não é certo. Quando eu reclamo, e quando eu reclamo, reclamar é murmurar. E a Bíblia nos ensina muito sobre isso. Por isso que eu estou aqui com a Bíblia aberta em Isaías 40, a partir do versículo 27. Eu vou ler, porque esse texto traz assim, de uma forma clara, não apenas nos apontando o caminho daquilo que eu preciso deixar, mas aquilo que eu preciso fazer. Preste atenção. Isaías 40, 27, diz assim. Por que você reclama, Jacó? E por que se diz, Jó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? E o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Olha o que diz. O Senhor volta e diz. Por que você reclama, Jacó? Por que se queixa a Israel? Eu não sei o seu nome. Mas seria tão interessante se você pudesse colocar, em vez de Jacó e Israel aqui, colocar o seu próprio nome. Sabe, nós precisamos nos identificar. Quando você lê a Bíblia, é importante que você se identifique, que você personalize e ela estará falando com você. E aqui diz. Por que você reclama? Por que se queixa? Quantos dias você abre os lábios só para reclamar, só para queixar? Como se Deus a estivesse vendo? Como se Deus não tivesse o controle absoluto de todas as coisas? A queixa e a reclamação são atestados que Deus não se importa comigo. Que as coisas que acontecem comigo é porque ele não tem poder ou há um plano que ele tem. Não é isso. Quando você começa a entender que não há espaço na sua vida para você se queixar. Não há espaço para você reclamar. Você tem que queixar e reclamar de você mesmo, mas nunca de Deus. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Deus nunca criou motivos para reclamação. Porque quando o meu coração se volta para entender essa verdade que está dizendo, por que você reclama? Por que se queixa? E Deus então começa a se mostrar e mostrar a se revelar. É como abrir a cortina e ele se mostra dizendo assim. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. O Criador de toda a terra. Ele não se cansa e fica exausto. Sua sabedoria é ensondada. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os monstros tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renova suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Esta vida sobrenatural é que Deus tem para os seus filhos. Há muitas vezes você diz assim. Ah, isso é só para pessoas especiais. É só para pessoas assim, que são muito grandes em fé. Não só para os escolhidos. Não é bem assim. Esta promessa, ela é para todos. Esta promessa, para mim, é para você. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que Ele não o permite. Ele não aceita que você venha reclamar ou encher o seu coração de queijas. Por isso está escrito, o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Aqui, as pessoas estão dizendo exatamente isso. O Senhor não se interessa pela minha situação. Ele não se importa comigo. Ele não está nem aí para a minha dor, para as minhas lágrimas, para as minhas faltas. Não. Não é assim. Quando as pessoas abrem o coração para essa afirmação. O Senhor não se interessa pela minha situação. O Senhor não considera a minha causa. Aí Deus volta e diz. Você nunca ouviu falar que o Senhor é o Deus eterno. O Criador de toda a terra. Deus é Deus eterno. Então, há um momento que Deus passou a existir. Ele sempre existiu. Nós somos criaturas dele. Ele não foi criado. Ele é. Quando os seus olhos são abertos. Para começar a ver a grandeza dele. E aqui, o texto começa dizendo assim. O Senhor é o Deus eterno. O Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Não há um momento que Ele não atende você, dizendo assim. Não, estou muito cansado hoje. Estou de férias. Esse é o meu dia de folga. Existe nisso. Deus não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. E como que Ele acha que diz? Ele fortalece, é alcançado. Muitas vezes, você está prestes a te desanimar. Mas Ele está aí te fortalecendo. Ele está te fazendo você ficar meio ouvido agora. Exatamente para te fortalecer. Para que você possa vê-lo como a fonte da sua força. Para que você possa fazê-lo sempre a fonte inesgotável do poder que você tanto precisa. Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Você que está aí se arrastando. Lá embaixo, no meio desses conflitos. Deste amor. Ele está aí perto de você. Mais perto até do que o ar que você respira. Para te dar forças. Para te fortalecer. Diz até os jovens gigantes ficam exaustos. Os monstros que eram para ter tanto vigor. Diz aqui. Os monstros não peçam e caem. Mas agora você. Mas aqueles que esperam no Senhor. E eles esperar não é questão de relógio. É vir em Deus a fonte. Mas aqueles que esperam no Senhor. Renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Vão alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Ao invés de você ficar aí para os tantos. Lamureando. Tão deprível. Levante. Abre as janelas da sua vida. Comece a abrir as janelas do seu quarto. Deixe essa poderosa palavra de Deus te envolver. É o tempo de levantar a cabeça. Deus está no trono. Ele tem todo o poder. E Ele te ama. Ele se importa com você. E traz hoje aqui para falar isso com o seu coração. Ele se importa com você. E nós nos importamos também. Nos importamos tanto. Que às 24 horas estamos ao lado desse telefone. 3429-9550. Para orar por você. Para interceder por você. Para ouvir você. Então, liga para nós. 3429-9550. E pare de reclamar. E amanhã, se Ele permitir. Nesse mesmo horário. Nesse canal. Eu quero voltar. Para continuar. A profetizar a vida ao seu coração. Até lá. No nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.